Festa Julina DPM 2024! Vamos conferir? Vem! Papai, mamãe, você que tá aí com seu filho em casa, perdendo tempo no videogame celular, traz ele pra cá que a diversão é garantida, hein? Vem pra DP! Gente, eu tô aqui com a Pamela e eu vi ela chegando animadíssima com as suas dúvidas, suas filhas. Pamela, eu vi que elas já estão se divertindo por aí, por que você trouxe elas e qual a sua expectativa pra essa festa, Julina? É a primeira vez que a gente vem, né? Tá muito legal, muito bem estruturado, tem vários brinquedos pras crianças, né? A expectativa é que seja uma noite em família, uma noite agradável, tem muita coisa gostosa pra comer, já tô aqui com meu vinho quente, né? É isso aí, vamos aproveitar a noite, né? Se divertir é aqui, só vem! Mais um ano incrível e a Festa Julina cada vez se superando e uma das pessoas responsáveis é essa mulher maravilhosa! Como tá a sua expectativa pra essa primeira Festa Julina do ano de 2024? 2024 é a primeira e vira um ouro! Hoje é o seguinte, o sucesso, a DPM, a melhor academia do estado e outra coisa, a melhor festa Julina do Brasil! Do Brasil, é aqui! Então, é o seguinte, eu não vou falar, nós vamos ver para crer, então aproveitem, venham, vocês vão se divertir, não se não fosse nessa dia 19! Dia 19 tem mais! Veja bem, Rodolfo aqui, quadrilha, que mais? Quadrilha, vai ter carimbó, vai ter de tudo, é só vir! Veja aqui, vai ser tudo de bom pra vocês, vamos lá! Uhul! Gente, eu tô aqui com o DJ Bruno Pro, esse é o cara que tá comandando a pista hoje aqui na DPM! Brunão, qual é a sua expectativa e o que a galera pode esperar nessa noite muito dançante aqui na DPM Festa Julina 2024? Galera tá super animada, o primeiro tempo já foi assim surpreendente, né? E a gente só aqueceu! Galera pode esperar muita música boa, não só as trilhas de Festa Julina, como as quadrilhas que a gente vai fazer, e os professores vão interagir com todos os, talvez, nossos 500 convidados, tá? Mais diversos remix, música brasileira e muita mistura boa! Tem surpresas aí! Tudo de melhor pra você, nosso associado! Festa Julina 2024, a DPM Falcão Azul! Eu tô aqui com ele! O homem! O ídolo! Um minuto com ele é uma semana de aula! Presidente, diz pra mim, essa Festa Julina 2024 está incrível! Cada ano o senhor se supera e isso é maravilhoso por vivenciar o seu lado! Mas eu quero saber a sua expectativa pra essa festa de hoje! Primeiro eu me supero, não! Vocês superam! Eu participo como tradição, sempre em julho, julho é a nossa Festa Julina! Não é porque eu chamo o Júlio, não! Mas é porque já é uma tradição aqui na DPM, nós fazemos nossa festa todos os anos! E cada vez que, a cada ano, as festas estão cada vez melhores aqui na DPM! E parabéns pelo ambiente! E esse parabéns eu digo pro senhor, porque é o senhor que proporciona isso pra mim e pra todos os associados! Muito obrigado! E ó, se você não tá aqui hoje, tem mais ainda dia 19, venha! Estou aqui com esse time espetacular dos professores de dança aqui da DPM Falcão Azul! Eu, Rodolfo, Tainara Carvalho, Bia e o professor Adelson, animando a galera dançando muito e mais um ano juntos! Qual que é a expectativa pra esse ano, Tainara? Galera, quem não veio, ó, perdeu, que aqui tá lotado, tá gostoso demais, comida boa, brinquedo e a música tá excelente! Bia, já dançou hoje? Já dancei pra caramba, tô suada e tá uma delícia, só vem! Adelson, o que a galera pode esperar pra hoje e pro próximo encontro, dia 19? Vai ter muito country hoje, muito sertanejo, você tá perdendo, meu irmão, isso aí, ó, você é louco! E tem quadrilha também pra você! Só vem! Gente, eu tô aqui com a associada Lucie, essa maravilhosa que pratica todas as atividades aqui no clube e mais um ano festejando com a gente a Festa Julina 2024. Lu, você que já acompanha os eventos aqui na DPM há muitos anos, eu quero saber de você. O que você tá achando e qual é a sua expectativa pra esse ano? Como sempre, muita alegria, muita energia boa, muito família, muito contagiante. Esse lugar é maravilhoso, vem pra mim! Temos mais um dia ainda, dia 19. Faz um convite especial pra quem tá assistindo. Convido todos pra virem assistir, dançar e principalmente, ser feliz com a gente. Só vem! Gente, agora eu vou me despedir de vocês, porque eu quero curtir! Aqui está pegando fogo e se você não veio, você tem mais uma oportunidade. Dia 19 de julho, a partir das 19 horas, a gente tem esse encontro maravilhoso, marcado. Pra mim, hoje, agora é diversão. Me acompanha e tchau, tchau! Até os próximos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!